O Laboratório de Ressonância Magnética Nuclear do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas integra uma rede de laboratórios com pesquisa de ponta. Tudo começa na década de 1970, quando o pesquisador Alberto Passos Guimarães Filho trouxe a técnica da ressonância magnética nuclear para a instituição, após concluir seu doutorado na Universidade de Manchester, na Inglaterra, criando assim o Laboratório de RMN. Inicialmente, os estudos foram realizados com equipamento comercial, mas com o avanço da instrumentação científica do CBPF, foram feitas inúmeras modificações no equipamento, possibilitando avanço nas pesquisas. Em 2008, o laboratório ampliou e modernizou suas linhas de pesquisa por meio da aquisição de equipamento multi-usuário. O espectrômetro Varian, de 500 MHz, via edital da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, o FAPES. A computação quântica é uma das linhas de pesquisa do Laboratório RMN, onde se estudam sistemas muito pequenos, na escala das moléculas. Usando a ressonância magnética, é possível demonstrar o funcionamento de algoritmos quânticos, que têm aplicações em criptografia e segurança de rede. O laboratório atua na área de informação quântica, tendo publicado regularmente trabalhos científicos em revistas de grande prestígio internacional, como, por exemplo, a Physical Review Letters. Além disso, o grupo mantém colaborações com vários outros grupos de pesquisa em informação quântica, no Brasil e em outros países. Alguns de nossos colaboradores são a Universidade de São Paulo, Campus São Carlos, Universidade Federal de Goiás, Universidade Federal do ABC, Universidade Federal Fluminense, Universidade Técnica de Dortmund, Universidade Queens de Belfast e Universidade Nottingham. O laboratório de IRMN observa um tipo de dança dos spins, quando núcleos atômicos e meios líquidos são submetidos a pulsos de radiofrequência e até microondas. Investigar as minúcias do comportamento da matéria em níveis moleculares e atômicos está entre os objetivos dos laboratórios da área de matéria condensada, física aplicada e nanociência do CBPF. Outra linha do Laboratório de Ressonância Magnética Nuclear é a área de petrofísica. As ferramentas da chamada RMN podem levar a resultados relevantes para a indústria de exploração do petróleo, ao ajudar a entender o que ocorre nos minúsculos poros das rochas, onde o óleo, água e gás se encontram. Como parte da estruturação do laboratório para essa linha de pesquisa, em 2018, através de convênio com a Petrobras, foi feita uma atualização dos equipamentos com a aquisição de um módulo de imagem, possibilitando o estudo não só das propriedades das rochas, mas também podendo ser aplicada a materiais biocompatíveis, madeiras, aquíferos e ossos. Essa modernização atraiu usuários externos de instituições como a Embrapa, Petrobras, entre outras. Nesses poucos minutos, você conheceu o Laboratório de RMN do CBPF e suas linhas de pesquisa. O CBPF é isso e muito, muito mais. Somos movidos a desafios. Celebramos o passado, realizamos o presente, construímos o futuro. Onde tem física, tem CBPF. Onde tem que estar veja aí? Obrigado.